Caro padre Rubens, queridos irmãos e irmãs, eu vou dizendo a cidade, você levanta a mão, por favor, do Paraná, Curitiba, está aí, de Santa Catarina, Itapoá, acho que é isso mesmo o nome, e Joinville, depois do estado de São Paulo, Capão Bonito, Indaiatuba, Taboão da Serra, Ribeirão Grande, Juquiá, São Paulo, capital, Ribeirão Bonito, Piedade, São Pedro, Iporanga, Itapetininga, Votorantim, Praia Grande, Praia Grande. A todos uma salva de palmas, sejam muito bem-vindos. Acolhemos também o povo iguapense, acolhemos a você que reza conosco, através dos meios de comunicação, muita gente está vivendo uma situação difícil no hospital, mas reza conosco, acompanha conosco e nós rezamos com vocês, rezamos por vocês, através da rede de vida, da TV Outra Farma, da Rede Diocesana de Comunicação. Irmãos e irmãs, estamos no tempo da quaresma, já é o terceiro domingo da quaresma, nós estamos também vivendo o tempo da campanha da fraternidade, que nos chama a atenção para a fraternidade e amizade social. A amizade social é um compromisso de convivência fraterna entre nós, com aqueles que vivem ao nosso lado, com aqueles que participam da nossa comunidade, com aqueles que trabalham conosco, o trato fraternal, com aqueles que vivem ao nosso encontro, mas também a fraternidade e amizade social com aqueles que sofrem, ou com aqueles que estão abandonados, caídos às vezes nas ruas de nossas cidades. É preciso uma fraternidade maior, é preciso uma fraternidade maior, é preciso um compromisso maior com aqueles que estão sofrendo, e isso é amizade social. Jesus vai nos ensinar, e o lema da campanha da fraternidade, e vós sois todos irmãos e irmãs, vamos dizer? Irmãos e irmãs, independente da classe social, independente da diferença que cada um tem diante de nós, do jeito de pensar, do jeito de ser, do jeito de votar, se é mais a direita ou mais a esquerda, não importa, cada um tem a sua opção e todos precisamos amar aqueles que são diferentes e pensam diferentes. Amar significa respeitar a sua individualidade, o seu jeito de ser e de pensar. Assim somos chamados a viver em fraternidade, pois todos somos irmãos e irmãs. E é com este objetivo que nós vivemos a quaresma, nos ajudando a sermos melhores filhos de Deus e a sermos melhores irmãos entre nós. Por isso nós vemos a primeira leitura de hoje, que vai nos falar sobre os Dez Mandamentos. O que são os Dez Mandamentos? É uma orientação para a nossa vida, para que a gente viva em fraternidade, para que a gente respeite os nossos irmãos, para que a gente tenha Deus como um centro, acima de tudo na nossa própria vida. E como o texto nos mostra que nós recebemos os Dez Mandamentos, recebemos a partir de um amor de Deus. Deus é o Deus libertador e Ele vai ao encontro do povo que está sofrendo na escravidão do Egito, tira o povo do Egito, tira o povo do sofrimento e no caminho vai nos dando esta lei, esses mandamentos para que a gente acerte o caminho e que a gente viva melhor entre nós. Os mandamentos não são uma proibição, não. Os mandamentos são um incentivo para que cada pessoa viva melhor, conforme a vontade de Deus. A lei não é um atentado contra a nossa liberdade, mas indica um caminho seguro que pode nos fazer verdadeiramente felizes. Para isso, vem os mandamentos, amar a Deus acima de tudo, respeitar aqueles que estão ao nosso lado e assim por diante. Por isso, somos chamados a viver esses Dez Mandamentos. Claro que Jesus reduziu os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo, que é mais exigente que os Dez Mandamentos, o amor exige mais, o amor exige também perdão acima de tudo, o amor exige um compromisso com o outro e com toda a sociedade. Amar não é amar uma pessoa, amar é amar a todos, em especial aqueles que estão mais próximos de nós, mas também aqueles que estão vivendo em situação diferente. Por isso, somos chamados a viver no amor. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus. Aparecem duas frases de Jesus apenas no Evangelho. Não façais na casa de meu pai uma casa de comércio. Esta foi a forma com que Jesus agiu com força no templo. Estavam explorando. Jerusalém normalmente tinha 50 mil pessoas, mas na época de Páscoa, de festa, chegava a 180 mil pessoas. Nós conhecemos aqui, Guapipouco, essa situação. É nesta realidade que todo mundo se aproveita do templo para o comércio. E o comércio que explorava as pessoas. Jesus vai entrar no templo e vai dizer, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Nós temos acompanhado pelos meios de comunicação tantas religiões e muitas religiões que se aproveitam da fraqueza do nosso povo. Exploram o povo, exploram os pobres. É preciso que a casa de Deus, que os templos de Deus, seja um espaço de fraternidade, de encontro com o próprio Deus, de oração. É isso que Jesus nos pede. Depois Jesus dá um passo a mais. Ele vai dizer que ele é o templo. Construir, destruir esse templo e eu construirei em três dias. E assim Jesus estava falando do seu corpo. O seu corpo é o templo sagrado onde Deus habita. Assim Jesus também nos ensina que o nosso corpo é um templo da trindade santa. Precisa ser respeitado, precisa ser amado, nosso corpo, porque Deus está em nós. Deus habita em cada um de nós. E se Deus habita em mim, Deus também habita no meu irmão. Por isso é preciso que eu respeite o corpo e a vida do meu irmão. Porque ali também Deus se faz presente. Peçamos nesta Eucaristia que as pessoas sejam cada vez mais respeitadas a sua dignidade. Olhando para o mundo, rezemos pela paz. Quantos corpos estão sendo destruídos em Gaza? Israel atacando Gaza. Tantas mortes. E não é possível que a gente fique sem ter um compromisso com a vida dos irmãos. A violência, a guerra, sempre é contrária à vontade de Deus. Que Deus nos ajude a construirmos a paz onde nós estivermos. Amém.